Ok, seu Mateus, não para de girar Ok, seu Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Siga o que nunca muda, e com a lei da curva Fez a roupa, vou te dar na vez, eu tenho a terra de pereira, sou filha da puta Siga o que nunca muda, e com a lei da curva Fez a roupa, vou te dar na vez, eu tenho a terra de pereira, sou filha da puta Poki, Poki, Sam, Ateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Poki, 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 Sam, Ateus, não para de girar Sua ebuk, a encomenda acabou de chegar Poupa sua visão que os tempos ibasaram Eu mãos doela em poker, já vou trabalhar Digo que nunca muda, digo que a vida é foda Digo que nunca muda, digo que a vida é foda